Estamos aqui ao lado da Kelly Naâmara, ela é presidente da Associação Comercial aqui do município de Rolim de Moura e vai trazer mais informações a respeito do Liquida Rolim que começou no domingo, dia 4, e vai até o próximo dia 10. Qual é a expectativa para o Liquida, Kelly? Bom, esse ano a gente está até superando as expectativas já no primeiro dia. A Liquida começou ontem, domingo, dia 4 do 9, e nós já estivemos em todas as empresas que estão participando do Liquida, são 52 empresas e elas estão muito felizes. Os consumidores compareceram e durante a semana eles também acabam realizando aquelas compras que não conseguiram no domingo, que não pôde ir, mas a gente atinge o objetivo que é fomentar o nosso comércio, fazer o giro dentro da cidade, trazer para a Rolim de Moura o fomento geral, para que nós possamos ter sempre um comércio aquecido e o consumidor é extremamente agradecido também pelas promoções. Esse ano é um ano diferenciado para nós, é o retorno às atividades, pelo menos agora nós nos encontramos já na normalidade da vida, vamos dizer assim. Então o comércio tem trabalhado muito, tem feito toda a sua parte também de cuidado, percebi ontem que as pessoas continuam se cuidando, isso é muito importante, as pessoas utilizando álcool, não estando mais tão próximas, então isso é bem bacana. E a retomada agora é só de sucesso, graças a Deus, tanto para o nosso comércio como para a nossa saúde. Com relação à adesão dos empresários, como eu falei, a retomada da economia, foi a mesma quantidade dos anos anteriores, como é que vocês se sentiram com relação a isso? Não, esse ano nós tivemos aí 10 empresas a mais participando e que foi muito bacana e com segmentos inovados também. Empresas que não participavam nos anos anteriores e que esse ano eles também já estão participando e com um positivo muito legal que deu resultado e isso foi só o primeiro dia, a gente tem uma semana ainda, mas foi muito positivo, muito gratificante ver o consumidor nas ruas, entrando às lojas e vendo aí também o nosso comércio, sendo trabalhado, fazendo as suas vendas que é tão importante. Ô Kelly, até para que outros empresários também possam ver o sucesso do Liquida de 2022, de repente o ano que vem possam se interessar, qual é o diferencial para que eles possam participar, outros que não vão estar esse ano, mas de repente o ano que vem possam estar juntos? Na verdade o grande diferencial é quando você está com a identificação do Liquida Rolim, o consumidor ele adentra a sua empresa. A gente observa que algumas empresas elas abrem mesmo não estando no Liquida Rolim, isso para mim não é legal, porque a gente dá essa oportunidade para todo mundo, para que possa participar, mas também a gente percebe que o consumidor ele está muito focado, ele sabe onde ele vai comprar, então onde está a identificação do Liquida Rolim as pessoas estão entrando, então ontem nessa visita foi muito claro isso para nós, vemos que o consumidor ele está atento, quem é que está realmente fazendo uma liquidação bacana, quem é que está participando, onde está identificado o comércio, então para nós é gratificante saber que tanto o comércio ganha como o consumidor também. Agora para encerrar faz um convite para os clientes aí para aproveitar essas promoções até o dia 10. Com certeza, quero aí convidar a nossa população aqui de Rolim de Moura e a zona da mata inteira que venham participar do nosso Liquida Rolim, que está muito bacana, muito bom, muito vantajoso para o consumidor, para a gente estar aí adquirindo aquele produto que nós pensamos várias vezes, não conseguimos descomprar pelo preço, que acaba no momento estando oneroso, agora está aí um preço muito bom e você pode adquirir com maior facilidade, então vem para Rolim, vem para o Liquida Rolim. Está certo, está aí então, conversamos com a Kelly na Amara, ela é presidente da Associação Comercial aqui de Rolim de Moura, trazendo essa ótima notícia do Liquida Rolim, começou no domingo, dia 4 e vai até o dia 10, sábado, e você que está nos assistindo agora não pode perder essa grande liquidação. Então aproveite com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix para o jornalismo da SIC TV. E aí E aí E aí